Pessoal, eu já estou com as minhas convidadas no estúdio do programa da Tamires no dia de hoje. Eu estou com a Aline e com a Tamires, elas são psicólogas. E nós vamos falar sobre um assunto bastante importante. Estamos no mês de janeiro, ok? Mas só aqui é o janeiro branco. E o que nós tratamos do janeiro branco? Saúde mental. E nós estamos aqui então com a Tamires, a parecida de Freitas. Ela que vai falar comigo, minha xará. E ela é Tamires e eu sou Tamires. Então, muda só uma letrinha aí, né? E depois a Aline da Silva Freire, que também é psicóloga. Então, essas duas meninas que trabalham lá no Hospital Uopecão, Hospital do Câncer, Noroeste do Paraná, aqui na cidade de Humuarama. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto então. Um bate-papo bem gostoso, bem descontraído, para que vocês possam entender um pouquinho o que é esse janeiro branco. Porque muita gente não sabe. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, Tamires. Prazer. Prazer. Tamires, fala um pouquinho para mim o que você faz no hospital. Bom, eu sou a psicóloga organizacional do Hospital Uopecão, né? Trabalho na área de recursos humanos. Um dos meus trabalhos é o recrutamento e seleção dos colaboradores, né? Dos candidatos a colaboradores. Ai, que bom. Então, faço a parte da avaliação em relação aos aspectos comportamentais e psicossociais dos candidatos, pra buscar alinhar com o perfil do colaborador, os requisitos referente às vagas disponíveis. Ok. Agora nós vamos apresentar a Aline pra vocês também. Você passa o microfone pra Aline, fazendo favor. Aline da Silva Freire. Ela também é profissional na área da psicologia. E nós vamos saber um pouquinho dela também. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Prazer. Trabalho no hospital também? Sim. Meu nome é Aline. Eu sou psicóloga. Diferente da Tamires, eu trabalho na parte de assistencial. Eu faço a parte da assistência aos pacientes e familiares. Tanto da ala geral, quanto a parte oncológica do hospital. Então, a minha função lá, basicamente, é dar um espaço de escuta, de acolhimento aos pacientes e familiares. Nós trabalhamos a atenção a eles no sentido da adesão ao tratamento oncológico e geral também. Trabalhamos tentando minimizar o sofrimento gerado pela hospitalização. Todas as questões das expectativas, frustrações, mudanças de... Percas. Percas, mudanças físicas e corporais em relação aos tratamentos que são realizados. Então, a minha função é nesse sentido, de prestar uma escuta, um acolhimento e um suporte aos pacientes e aos familiares. Então, vamos começar por você, Aline. Vamos falar do nosso janeiro branco. Quando que tudo começou? Por que esse janeiro branco? Por que não o outro mês? Sim. Então, o janeiro branco, ele foi idealizado na realidade em Minas Gerais, por um professor e psicólogo. E ele viu a necessidade de fazer uma campanha no janeiro branco devido primeiro em janeiro. Por quê? Porque nós temos, na realidade, todo mundo tem aquela esperança de janeiro, aquele novo ciclo que vai se iniciar na vida. Um mês cheio de preocupação. Exato. E daí as pessoas fazem projetos de vida. E tem novos planos e projetos para o novo ano. Então, ele escolheu o janeiro por causa disso. Ele, mas junto com diversos psicólogos, viu a necessidade também de estar refletindo mais a respeito da saúde mental. Era um assunto antes que tinha muitos tabus em relação à saúde mental. As pessoas têm muitos preconceitos. Acho que tem até hoje, né, Lili? Exato. Ainda tem, infelizmente. Infelizmente. Então, é isso. Ele viu a necessidade de refletir mais a respeito desse assunto. Então, escolheu o janeiro por isso. Escolheram a cor branca, porque o branco é o início de todas as cores que a gente fala. A cor branca, ela te dá um espaço de você... Por ser começo de ano? Exato. E de você pintar várias cores. A cor branca disponibiliza isso para a gente, né? Então, ele fala que é uma maneira de pintar a vida da maneira como você quer. Da maneira que você acha que você consegue, que você se sente bem. Por isso da cor branca. E realmente a intenção é essa. Refletir sobre a saúde mental. Refletir sobre esse assunto. Trazer à tona essas discussões no dia a dia, na sua casa, no seu cotidiano. Para desmistificar um pouquinho, né? O que é essa saúde mental. Agora, vocês como psicólogas, com certeza, e dentro do hospital, o OPECAM, porque o hospital do câncer é um hospital muito grande. Porque além do seu hospital do câncer, é um hospital regional, né? Sim. E por ali passa milhares de pessoas. Como que é o trabalho de vocês dentro do hospital? Sim. Igual, a minha parte, que é a parte que trabalha diretamente com os pacientes e os familiares. Você trabalha direto com eles. Isso. Com o paciente e com os familiares. Com os familiares, exato. Claro que, igual a gente sempre brinca, né? No momento, só tem eu no hospital, a gente não vai dar contra de atender todos os pacientes, todos os familiares. Nós sabemos que a demanda é muito maior do que aquilo que nós conseguimos acolher, né? Mas nós fazemos o máximo possível para prestar atendimento a todas essas pessoas que necessitam desse atendimento psicológico no momento. Então, muitas vezes, esses pacientes são encaminhados pela equipe multiprofissional, pelos médicos, pelos nutricionistas, pelos fisioterapeutas, serviços sociais. O paciente social faz o encaminhamento dessa demanda até a mim e também por demanda espontânea. Tem um ambulatório que eu faço atendimento e o próprio paciente pode chegar no ambulatório e solicitar esse atendimento. Então, nesse sentido. Todos os pacientes, primeiro ciclo de quimioterapia, eu faço esse acolhimento também. Vou até o paciente, me apresento, falo da disponibilidade desse atendimento, né? Mas, claro, respeitando também a questão do paciente querer esse tipo de atendimento. Cada pessoa reage de um jeito a um diagnóstico, né? Tem pacientes que, num primeiro momento, eles não querem falar a respeito daquilo. Eles estão ainda naquela fase de negação e tem todo um processo, né? A questão do tratamento. Não, a aceitação, né? Exato. Até chegar a essa aceitação demora um tempo. Cada paciente reage de um jeito. Mas eu sempre me coloco à disposição e, se, no caso, necessitar desse atendimento, no momento que ele necessitar, a gente está ali para acolher a demanda. Ótimo. Agora, eu vou falar um pouquinho com a Tamires. Tamires. Bom, a Aline já falou para mim o que, mais ou menos, ela faz dentro do hospital, que é um trabalho delicado, muito delicado. Ela tem que estar bem, 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 para poder atender pessoas que estão ali com a cabeça a mil, né? Então, tem que ter aquela preparação toda. E você? Onde você entra? Vamos falar um pouquinho de você. Bom, além do trabalho do recrutamento e seleção, tem também o trabalho com os colaboradores do hospital, né? São muitos colaboradores. Aqueles voluntários ou não? Não, os colaboradores. Colaboradores mesmo. Os funcionários do hospital OPC, né? Então, nós também realizamos trabalhos com os colaboradores, né? No hospital, nós temos uma comissão de humanização, a qual eu e a Aline fazemos parte, e outros profissionais também, onde nós realizamos reuniões para falar sobre melhorias para os colaboradores, no ambiente de trabalho, no clima organizacional, projetos que nós podemos realizar, para que a gente possa oferecer saúde, bem-estar para os colaboradores, né? Então, eles têm acesso, tanto a mim, enquanto psicóloga do hospital, eles podem entrar em contato, eles têm essa liberdade, solicitando um atendimento, né? Eu realizo esse atendimento, essa escuta, essa escuta especializada que nós falamos, né? E se caso for necessário um acompanhamento psicológico, nós temos alguns psicólogos voluntários ao hospital, e psicólogos que a gente faz algumas parcerias também, então nós encaminhamos para outros profissionais externos. Antes da pandemia, a gente tinha, no próprio hospital, psicólogas voluntárias que iam realizar atendimentos com os colaboradores que tinham interesse, né? Por conta da pandemia, esse projeto teve que ser suspenso temporariamente, assim que as coisas normalizarem, esses projetos vão retomar. Tínhamos também o projeto chamado Cuidando de Quem Cuida, que é um grupo, é como uma terapia em grupo, com uma psicóloga voluntária também, ocorria quinzenalmente, é sempre de forma espontânea, né? Os colaboradores vão, se sentem à vontade para isso, que é um espaço onde eles podem falar sobre as suas angústias, sobre as suas dores, né? E ali no hospital, independente do setor que a gente trabalha, nós lidamos com angústias, né? Nós lidamos com dores, né? Então, nós temos esses trabalhos e estamos buscando mais parcerias, idealizando novos projetos, né? Para que esse ano de 2021 a gente possa implantar e levar uma maior abrangência a essa situação, né? Da saúde mental, palestras, sempre que possível nós realizamos, buscamos profissionais externos para estar falando sobre as várias áreas da saúde, né? Física, mental, que é o bem-estar geral, né? Porque ali é profissional, precisando do profissional, né? Sim. Porque eu até já fiz esse comentário no programa outras vezes, as pessoas, vou falar assim, fora, né? Eles acham que o profissional da saúde, ele não tem problemas, que ele está bem, ele está 100% todos os dias prontinho para te ouvir, prontinho para atender você. E não é assim, o profissional também tem as suas fragilidades, também tem os problemas que todos nós temos, que eu tenho, a Tamir tem, a Aline tem, né? Basta estar vivo, eu sempre falo, né? Basta estar vivo para que, né? Temos nossos problemas. Então, ali é profissional atendendo profissional. Isso é bacana, porque você mesmo, Tamir, você é uma psicóloga, mas pode chegar um momento que você também está precisando de um bate-papo com a Aline, por exemplo. Sim, sim. Não é isso? Sim, é muito importante, né? Cada um buscar também a sua saúde, né? O seu bem-estar. Reconhecer que tem momentos em que nós precisamos do outro, né? E buscar esse auxílio, buscar essa conversa, buscar esse contato. É verdade. Eu vejo sempre assim que as pessoas, às vezes, elas estão com tantos problemas, daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso, se você gostaria de procurar, né? O profissional, o psicólogo, coisa assim. E se a pessoa tem que ser ou paciente ou faça parte da família, ou podem ser pessoas que não fazem parte ali, né? De familiares ou coisa parecida. Mas tem muitas pessoas que, quando você fala assim, por que você não procura uma ajuda profissional? Geralmente, a pessoa fala assim, você acha que eu estou louca? Você acha que eu estou louca? Para que eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra? Não é isso? Gente, às vezes, você conversando um pouco com o profissional, a tua vida muda. Muda literalmente. Porque, às vezes, é falta de conversar. Né, Tamires? Sim, com certeza. Da mesma forma que existe alguns problemas de saúde física, né? Por que negar o emocional? Exatamente. Porque se aqui está bem, está tudo bem. Agora se aqui está mal, está tudo mal. Agora vamos conversar um pouquinho com a Aline a respeito desse atendimento lá no hospital. Como que acontece, por exemplo, o atendimento do paciente? Que horário? Se tem horário, não tem horário? E quem precisa, né, do atendimento também na cidade de Moarama? Onde procurar? Vamos falar sobre isso. Vamos lá, Aline? Então, lá no hospital. Em relação aos pacientes que fazem um acompanhamento... Você atende lá no hospital também? Isso. Eu sou psicóloga lá da OPECAM. Então, nesse momento, eu faço os atendimentos somente da demanda hospitalar. Só daqueles pacientes que fazem um acompanhamento no hospital. Só dos pacientes. Exato. Família. Então, assim, o paciente, ele tem essa possibilidade, ele mesmo, por demanda espontânea, chegar lá no ambulatório e marcar o atendimento. No ambulatório, eu atendo todas as segundas e quartas-feiras à tarde. Então, o paciente chega lá e marca um horário lá com as meninas do ambulatório. Nas alas, a qualquer momento que o paciente não se sentir bem também, ele mesmo pode procurar o pessoal da enfermagem, que é os que acabam tendo bastante contato com eles no dia a dia, ou médico, ou equipe multiprofissional, e solicitava também um atendimento. Então, o atendimento pode ser realizado direto à beira do leito, no quarto onde o paciente está, ou tem pacientes que preferem uma conversa mais individualizada, direto de um consultório do ambulatório, que daí é onde eu atendo as segundas e quartas-feiras à tarde. Mas tudo dentro do hospital. No hospital, no ambiente hospitalar. Agora, as pessoas, os pacientes, eles procuram muito, assim, conversar, ou eles se reservam a uma conversa com o profissional? Exato. Depende muito, Tamires. A gente observa, assim, no início, logo no início do tratamento, cada um reage de um jeito. Alguns pacientes, igual eu te falei, às vezes estão naquele processo ainda de negação. Se revoltam. Então, assim, isso, tem toda a questão da negação, da barganha, da revolta, do porquê, porquê comigo, porquê eu. Então, muitas vezes, nesse período, eles não procuram, geralmente não. Os porquês. Isso. Quando começa a entrar naquela fase, muitas vezes, da depressão, que é tipo assim, porquê eu, né? Tanta gente ruim, a gente às vezes escuta na sessão, tanta gente ruim, mas eu sou boa, eu sempre fui boa, porquê comigo? Aí é o momento que eles se sentem mais fragilizados, que eles buscam esse apoio do profissional. Então, eu recebo muitos pacientes nessa fase. Não que nessa primeira fase não é legal. É legal, é o ideal também. Eu sempre falo com a equipe, o começo do atendimento é até melhor, porque a gente desmistifica muito esse atendimento, né? Tira muitas questões que os pacientes têm muito medo, às vezes, de perguntar. E quando eu consigo atender eles no início, é até bom, porque eu consigo trabalhar muitos dos medos, das ansiedades, das angústias, das angústias, daquele eu ouvir falar, né? Porque sempre quando você fala pra alguém da rua, do seu meio social, ah, eu vou iniciar um tratamento do câncer. Todo mundo tem uma receita. Todo mundo tem alguma coisa que deu certo e que quer passar pra você. Mas muitas vezes, isso não é o ideal pro seu caso. Então, se eu consigo atender esse paciente no início do tratamento, é até melhor. Então, você pode, né? O paciente tá lá no hospital. Ah, quero o apoio. Exato. Quero o apoio do psicólogo. Pode solicitar esse atendimento a qualquer momento. Né? Eu vou tá dando um jeitinho. A gente sempre dá ali um apoio, um jeito de tá acolhendo essa demanda. E, geralmente, quanto tempo a psicóloga fica com o paciente? Isso também depende muito, tá? A gente não tem... Tem uns que não querem nem um minuto. Mas, geralmente, eles aceitam bem esse atendimento. Até o momento, eu vou falar pra você, eu tô ali há quase três anos trabalhando na UPCAM. Eu nunca tive assim, não, eu não quero falar com você. Tem, assim, aqueles momentos, claro, que tá com dor, que tá com a medicação, que tá sonolento. E aí, nós mesmos percebemos que não é o momento de chegar, né? Até o paciente nesse momento. Mas eles recebem muito bem. A receptividade é muito boa, né? Mas, não, não tem um tempo exato. Eu já conversei com o paciente que eu fiquei duas horas conversando com ele. Já conversei com pacientes que demorou aí 15 minutos. E que, no final do atendimento, tava tudo bem e deu tudo certo. Porque, às vezes, o que eles precisam é só um acolhimento, né? E, muitas vezes, o que eles precisam é, realmente, desabafar suas angústias, suas tristezas. E tem que fazer isso, pra se sentir leve. Exato. E o tratamento, também, transcorrer bem. Exato, exato. Essa é a nossa intenção. E tem que ser assim. Agora, os pacientes que você dá assistência, são pacientes só oncológicos da área de oncologia ou não? Oncologia em geral. Mas, são pacientes que são acompanhados pela OPECAM. Né? Então, os pacientes que também têm, né? Que estão no hospital por causa de um tratamento da clínica geral ou da ortopedia, que são acompanhados pela OPECAM, eu também consigo atender por lá. Nós temos uma demanda que, às vezes, vai fazer uma consulta ou outra com algum especialista na OPECAM, mas não chega a ser acompanhados pela OPECAM. Esses pacientes, aí, a gente precisa fazer o encaminhamento. Geralmente, eu faço um atendimento, que seja num período de necessidade, e faço o encaminhamento pra rede de Umarama, né? Hoje, na rede de Umarama, nós contamos com o SAP, que é o Serviço de Atendimento Psicológico. Nós temos como parceiro a Unipar, que é o CPA, que é o Centro de Atendimento Psicológico de Umarama. Nós temos os CAPS, tem o CAPS, tem o CAPS-2, o CAPS-AD. Então, são parceiros nossos que nós fazemos o encaminhamento desse paciente até esses atendimentos. Porque, infelizmente, a gente não consegue, né, abarcar todas as demandas ali na OPECAM. Então, nós focamos nos pacientes que fazem tratamento ali, né? E os outros, nós fazemos esse encaminhamento, não deixamos também desassistidos. Agora, também, tem aquela situação, né? O paciente está lá, vamos imaginar um estado grave, mas só que a família está apavorada, assim, não sabe que fase, estão subindo pelas paredes. Sim. E daí? Sim. Então, nós tentamos, eu também tento fazer esse acolhimento com essa família. Não é fácil, muitas vezes é mais difícil pra própria família do que pro paciente. O paciente, ele tem... Eu falo que é verdade. Exato, né? Eu já presenciei muito isso. Isso. O paciente, ele sabe a real situação, o que ele está vivenciando, as dores sentidas. A família, muitas vezes, ela fica naquele imaginário, né? Então, isso machuca. Sim, imagina mil coisas. Exato. Então, eu tento trabalhar isso também com os familiares. Tento deixar um espaço pra conversar. Tanto é que, nos atendimentos, geralmente, eu faço esses atendimentos separados. Converso com o paciente em um momento, converso com os familiares em outro. Muitas vezes, eu escuto, tipo assim, ai, eu não quero chorar na frente dele, né? E nem deve. E falo assim, tá, mas por quê? Não, porque se eu chorar na frente dele, vai ficar mais fragilizado ainda, e eu tenho que ser forte. Então, tem muito essa cobrança. Eu preciso ser forte. Eu preciso mostrar que eu sou forte pra ele. Né? Então, a gente trabalha todas essas questões. O familiar sofre realmente muito. Nesse momento de pandemia, ainda mais. Porque não estamos podendo deixar acompanhantes, né? Ai, eles sofrem mais ainda. Me ligam. Fala, Aline, deixa eu ficar. Né? Vai ser melhor pra ele. Eu sei que ele vai se sentir bem se eu estiver do ladinho. Mas, nesse momento de pandemia, nós temos que cuidar. Do familiar e do paciente que está hospitalizado. Mais delicado ainda. Mais delicado. Agora, você é a favor que chore na frente do pacientinho ou não? Isso é uma pergunta bem difícil. Por quê? Porque, assim, o que que eu vou te falar, por exemplo, de casos específicos, assim. Eu já atendi casos que o paciente não chorava na frente do familiar, porque não queria demonstrar fraqueza. O choro ainda, infelizmente, é ainda como, ah, eu sou fraco se eu chorar. Tanto é que, no meu atendimento... Eu não concordo com isso. Exato. No meu atendimento, é comum o paciente começar a chorar e falar assim, ai, desculpa, eu tô chorando. Aí, eu falo, por que que você tá me pedindo desculpa por chorar? Chorar faz bem. Exato. É comum ainda as pessoas se sentirem como se o choro fosse fraqueza, sinal de que não está bem adaptado à situação. E não é verdade, né? E eu já atendi pessoas que falam assim, não, Aline, eu não posso chorar na frente da minha mãe, porque se eu chorar na frente da minha mãe, meu Deus, minha mãe vai se desesperar. A mesma coisa, eu atendi depois a mãe, a mãe me fala a mesma coisa. Não, eu não posso chorar na frente da minha filha, porque se eu chorar na frente da minha filha, ela vai se desesperar. Então, as duas tentando ser fortes uma pra outra. E isso também não é legal. Por que não, né? Sentar com a sua filha e falar assim, olha, eu tô com medo, essa situação me pegou de surpresa, eu não tô sabendo lidar. Porque daí a filha também tem a liberdade de falar pra mãe, mãe, eu também estou com medo. Eu também tô com dificuldade pra lidar com essa situação. Então, não abre o diálogo, porque as duas tentam ser fortes numa situação, sendo que o choro não é sinal de fraqueza. Então, a gente sempre tenta trabalhar nesse sentido. Se abra, fala, converse, nada melhor que o diálogo nessa situação. A doença vem num momento que ninguém espera, né? Então, ninguém realmente tá preparado. Não tem um manual que você vai entregar pra família, faça isso ou faça aquilo. Cada um reage de um jeito frente à doença, né? E nós tentamos lidar com essa aí da melhor maneira possível. Tentando ajudar pacientes, familiares a aderir a esse tratamento e tentar lidar com essas emoções que não é fácil da melhor maneira possível. Eu, você, a maioria das pessoas sabe que a minha filha faleceu há dois anos e pouco. E eu fiquei muito dentro de hospital, fiquei muito dentro de UTI com a minha filha. E tinha psicóloga que ela falava assim pra mim, não chore na frente da sua filha, tá? Sim. Não chore. Procure conversar com ela. Mas converse tudo pra deixar ela mais à vontade, né? Agora, chorar, você pode depois, pode bater a cabeça na parede, você pode fazer o que você quiser, mas não chore na frente dela. Daí, às vezes eu fico pensando, hoje ainda eu lembro de tanta coisa, é claro que eu ainda choro, choro bastante, acho que é uma forma que a gente tem de aliviar um pouco a carga de tudo que aconteceu, né? Porque foram anos, né? Então a gente tem essa fragilidade do choro. E eu sinto assim que quando a gente chora, a gente se sente mais leve. Às vezes é melhor do que você conversar, chorar bastante, né? Mas todas as duas coisas são boas. Então cada um tem o seu, né? A sua política de atendimento, vamos falar assim, do choro. Mas enfim, vamos falar um pouquinho com a Tamires agora, pra dar um tchau pra ela também, né? Tamires, fique bem à vontade, fale bastante. E pra gente encerrar com você, e depois com a Aline, tá? Fala um pouquinho a respeito do Janeiro Branco, do atendimento de vocês, de tudo que vocês estão fazendo aí, nós estamos já metade do mês, né? Então fala um pouquinho a respeito do atendimento que vocês estão fazendo, e esse atendimento vai até quando, vai ter algo em especial? Bom, os atendimentos, eles são realizados de forma espontânea, então não tem um dia e um horário específico que o colaborador possa entrar em contato comigo. Ele é aberto. Então ele pode entrar em contato comigo via telefone, ou subir na minha sala, se naquele momento eu estou atendendo uma outra pessoa, eu converso, marco um outro horário pra que ele possa ir até a minha sala pra gente conversar, né? Em alguns casos, eles querem apenas desabafar naquele momento, diante de alguma situação vivida. Em alguns casos, quando precisa estender esse acompanhamento psicológico, né? Que a gente fala de psicoterapia, eu não realizo o processo de psicoterapia no hospital, né? Existe um vínculo ali, então é importante que a gente encaminhe para outros profissionais para realizar esse trabalho, mas contínuo. Então nós temos essa parceria com outros profissionais, né? E nós encaminhamos. Tem sido aceitável, tendo uma boa demanda, nós conseguimos quebrar um pouco esse tabu do acompanhamento psicológico, né? E eu acho que o janeiro branco é um momento oportuno pra gente falar disso, né? O ano está começando, nós temos, já está no meio, né? E temos que planejar como vai ser o nosso ano. E quando a gente fala em planejamento, muitas vezes vem ansiedade, vem dúvidas, né? Vem angústias, né? E essa ansiedade em alguns momentos atrapalha. Quando atrapalha a nossa vida, isso significa que estamos precisando de orientação, de ajuda, né? Muitas pessoas conhecem já, quando nasceu o janeiro branco, já tinha o outubro rosa, o novembro azul, né? Então, não tinha um mês específico pra uma campanha pra falar sobre a saúde mental. Então, é um mês muito importante. Por conta da pandemia, não estamos podendo realizar tantos trabalhos, porque nós não podemos juntar, né? As pessoas. Então, não estamos conseguindo fazer muitos projetos em grupo, ou palestras, pra poder reunir os colaboradores, né? Mas os atendimentos individuais continuam ocorrendo. Bom, eu já vou encerrar aqui com a Tamires. E, claro, se ela achar que deve voltar ao programa pra falar algo mais a respeito do assunto, ou até mesmo outro assunto, por favor, fique à vontade. E até a próxima. Obrigada por ter vindo. Obrigada, obrigada por esse momento, né? Pra gente poder falar o quão importante é cuidar da nossa saúde mental. Aline, já que você dá esse atendimento pro paciente, até mesmo pro familiar, depois que o paciente tiver alta, lógico que ele tá sempre envolvido com o hospital, porque tem a volta, tem a reconsulta e tudo mais, né? Os exames. Esse trabalho psicológico, ele pode continuar no hospital? Ou a partir do momento que ele saiu do hospital e encerra? Então, o paciente, ele tem, né, os retornos com o médico. Muitas vezes a cada três meses, a cada seis meses, a cada um ano. Então, eu sempre dou essa disponibilidade ao paciente também. O dia que você vir na consulta médica, que seja a cada três meses, a cada seis meses, já marca um horário junto comigo, né? Então, geralmente eles passam no médico e depois passam comigo também, pra eu confirmar como estão. Nós atendemos o Marama e região, né? Muitas vezes também eu encaminho esses pacientes, se for uma demanda mais grave, que não pode esperar três meses, seis meses, eu encaminho também pro psicólogo que pode atender ou aqui o Marama, ou até mesmo da região. Agora, por causa da pandemia mesmo, fica difícil marcar um paciente, por exemplo, que é de outra cidade, semanalmente na UPCAM ou quinzenal, o que seja. Então, muitas vezes, até pra comodidade desse paciente, eu encaminho pra um profissional direto da cidade dele. E isso tem funcionado bem. Eles têm me dado um bom feedback em relação a isso, de que tem realizado esses acompanhamentos também. Mas, após a alta, é comum os pacientes virem a cada três meses, às vezes, quando não é uma demanda urgente, né? Ou a cada seis meses. E pacientes, eu recebi pacientes que já fazem dois anos e que vêm falar comigo, e eu falo, Aline, eu não marquei horário não, mas eu posso passar aí na sua sala? E é muito gratificante. Você vê o paciente, depois que ele terminou o tratamento, e você vê o paciente bem, fazendo planos e projetos. É gostoso. Isso é muito gostoso, tese de cidade evolutiva. Então, assim, não acho ruim, tá? Terminou o tratamento, pode vir. Pode. Dá o oi lá pra ela. Isso, exato. Aline, quero agradecer carinhosamente também. Sempre que o PECAM me liga, que eu falo assim, Tamires, nós gostaríamos que profissionais fossem o seu programa pra falar sobre determinados assuntos. Fiquem à vontade, porque o nosso programa sempre tem saúde. Eu gosto de falar sobre isso, mas a todos vocês, ao PECAM de Cascavel, tanto aqui, então fiquem à vontade pra enviar os seus profissionais. Que Deus abençoe grandemente. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é um trabalho bem delicadinho. Porque lidam, elas lidam com emoções, né? E de pessoas que estão fragilizadas. Muito obrigada, que Deus abençoe. E sucesso. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom que você tá abrindo as portas do seu programa pra falar de um assunto tão importante como a saúde mental. E essa é a nossa intenção, a minha, da Tamires, quando veio até aqui. Pra realmente, assim, abrir mais esse espaço de comunicação. Nós nos colocamos à disposição, tá, Tamires? Pessoal que tá assistindo, tenho dúvidas. Ó, tô sentindo isso, isso, isso. Devo procurar ajuda, devo procurar, né, um psicólogo. Liga pra nós. Por mais que, às vezes, a gente não consiga acolher essa demanda no hospital. Mas nós podemos fazer um encaminhamento. Podemos fazer uma orientação. Tá? Então, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E estamos à disposição. Que Jesus te abençoe. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto na cozinha. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti